O que é o Senhor? Eu rogo ao Pai Celestial, Criador da natureza, que empreste toda a beleza e o perfume de uma flor. Para a nossa mãe querida, presente em nossa vida, coração que é só ternura, nesse mundo de aventura, ser mãe é lição de amor. Quando nasce uma criança, a mãe renova esperança, seu olhar tem novo rígido, pobre dizê-lo seu filho, de alma simples vence a amor. Quando a criança adoece, a mãe de si mesma esquece, renova-se em oração, com fé e com dedicação, ser mãe é lição de amor. Seja rica ou seja pobre, no sentimento ela é nobre, e para o filho emotivo, a mãe traz um delitivo, fonte de luz e calor. Onde o filho busca leito, conforto e conhecimento, encontra paz e alegria, nas lutas do dia a dia. Ser mãe é lição de amor. Olhando o Mestre Jesus, quando no alto da sua cruz, deu sua mãe à humanidade, rogou ao Pai de bondade, perdão para o pecador. Assim também suplicamos, que entre nós, seres humanos, renasça este amor fecundo, em todas as mães do mundo. Ser mãe é lição de amor. Graças a Deus. Obrigada.